Um policial militar acabou de levar uma facada dentro da 5ª Delegacia de Polícia Civil aqui da Asa Norte, na área central de Brasília. Veja só essas imagens, imagens impressionantes e fortes. O suspeito parece estar em surto, ele entra na delegacia, já puxa essa faca gigantesca e já imediatamente acaba dando um golpe pelas costas no policial militar que estava registrando uma ocorrência ali na hora. Esse caso, gente, segundo informações, aconteceu há poucos instantes aqui na 5ª Delegacia. Veja o detalhe que tinha algumas pessoas sentadas na recepção da 5ª DP que ficam apavoradas, assustadas. Olha o detalhe desse homem pulando com medo desse homem aí que entra do nada. Chega a pé na delegacia e já ali esfaqueando o policial. A informação que recebi aqui é por ação nossa do jornalismo da Record TV, da nossa Record do Cidade Alerta, é que esse homem que dá uma facada no policial pelas costas, ele estava em surto, ele teria esfaqueado uma outra pessoa no estacionamento de um shopping conhecido aqui da área central de Brasília. Após esfaquear essa pessoa, ele vai a pé para a delegacia, que é do lado praticamente, e ali olha o detalhe, gente. Ele acaba tirando essa faca, uma faca gigantesca, e esfaqueia o policial pelas costas. A informação que nós temos é que esse autor, ele foi preso, preso em flagrante, ali na hora na delegacia. Olha o tamanho da faca. Olha a imagem dessa faca que ele utilizou para dar um golpe no policial militar aqui do Distrito Federal, que estava trabalhando, registrando uma ocorrência na 5ª DP, que é a delegacia comandada pelo meu querido amigo Ataliba Neto. A gente está apurando dessa história, trazendo informações precisas da situação desse policial que levou um golpe nas costas, também informação da outra pessoa, possivelmente vítima desse autor, que segundo informações, ventila-se que está em surto, ou seja, esfaqueando de uma vez só duas pessoas nesta tarde de sexta-feira, primeiro uma no estacionamento do shopping, e depois, em seguida, esse policial militar trabalhando na 5ª DP. Olha o detalhe, a imagem, movimento bem tranquilo, olha só. Ele chega caminhando, tira essa faca, um facão, vamos dizer assim, né? E acaba dando um golpe nas costas do PM. Na hora imediata, os policiais partem para cima dele, já para conter esse homem aí, que segundo informações estava em surto, é preso na hora, algemado, e já levado para prestar esclarecimentos ali na própria delegacia e na Polícia Civil. E o pessoal, gente, esperando por atendimento, na 5ª delegacia, a gente sabe que a delegacia é movimentada, porque ela funciona como central de flagrantes na área central de Brasília, ali você vê esse homem aí que estava aguardando na recepção, já pulando ali essas cadeiras, esses assentos da delegacia, olha só, correndo do momento em que o homem após esfaquear, ele acaba caindo no chão, olha só, ele cai, e ali os policiais já apreendem essa faca, e acaba se jogando, né? Pela imagem, dá para ver que ele acaba se jogando no chão e a faca é apreendida. O relógio marca que hora mesmo? 5 e... 5 e 46, ou seja, 11 minutos antes do nosso Cidade Alerta começar, aconteceu esse fato há poucos instantes, essa ocorrência ainda está em andamento, a polícia ali ainda está acompanhando de perto, até mandei uma mensagem aqui para o delegado da Taliba para saber o que ele tem de novidade já, né? Como está essa investigação para trazer para a gente aqui no Cidade. Se o delegado estiver assistindo a Cidade, a gente sabe que todos os policiais civis, Polícia Militar, Bombeiros, PRF, tem um grande carinho com o Cidade Alerta, se puder passar mais informações para a gente, né? Trazendo a atualização desse caso, olha só essa imagem, reforço, para você que está chegando agora no Cidade Alerta, DF, essa imagem foi registrada há poucos instantes, é de dentro da delegacia da Asa Norte, a 5ª DP, esse suspeito possivelmente está em surto, ele esfaqueia uma pessoa no estacionamento de um shopping ali da W3 Norte, em seguida após esfaquear essa pessoa, ele vai caminhando para a delegacia e veja o detalhe, olha o detalhe agora, ele acaba tirando essa faca e golpeando um policial militar pelas costas que estava trabalhando. Reparem que ali no fundo tem um balcão de atendimento, os policiais civis do outro lado, ali tinham umas pessoas registrando a ocorrência, possivelmente esses policiais de uma viatura da área central, que levaram essa pessoa, e ali eles acabam, esse homem acaba caindo, jogando no chão, e é o momento em que os policiais acabam apreendendo essa faca. Olha o tamanho dessa faca, gente, olha a faca gigantesca que esse homem utilizou para golpear o PM e depois ali ele é preso em flagrante. Informação que nós temos é que esse homem foi preso em flagrante, eu estou até perguntando aqui para o delegado se ele tem alguma informação, mas que esse homem foi preso em flagrante, e agora deve estar sendo ouvido aí pelos policiais civis. Fato que aconteceu há poucos instantes, o relógio marca no canto da tela 5h45 da tarde, 5h46, ou seja, quase 6h da tarde, 18h, ali na 5ª DP, que é a Delegacia Central de Flagrantes. Aliás, uma delegacia, gente, a gente sempre está ali fazendo matéria, né, de ocorrência, de operações, é uma delegacia muito movimentada. O movimento ali é intenso, principalmente no cair da tarde de sexta-feira e aos finais de semana, porque é uma central de flagrantes. E você vê ali que esse policial foi esfaqueado, golpeado pelas costas, e a gente trazendo os detalhes para você, ligadinho no Cidade Alerta. Você que está chegando agora nas nossas 35 cidades no DF, região do entorno, você que está ligado conosco também no Play Plus, no Brasil inteiro, assistindo a Record Brasília, né, sempre dando essa grande audiência para o nosso Cidade Alerta. Obrigado, e já a notícia urgente que chegou para nós, e nós aqui da Record, como sempre, a missão de dar em primeira mão a informação precisa para você. As informações vão chegando, a informação que tem é de duas pessoas, né, que foram golpeadas, né, golpes de faca. Primeiro, uma pessoa no estacionamento de um shopping, onde esse homem caído no chão aí, possivelmente um surto, teria primeiro esfaqueado essa pessoa do nada no estacionamento. E veja o detalhe, após esfaquear, ele acaba saindo. Ele vai caminhando da W3 Norte, onde está localizado esse shopping, para a central de flagrantes, a 5ª DP, que fica ali nas proximidades do Estádio Nacional Mané Garrincha. Ali ele entra pela porta ali, você vê, olha só, já vai para a bermuda, onde ele tira essa faca, meio que algo já premeditado, né, uns falam que ele estava em surto, possivelmente pode ser. E ali ele já acaba esfaqueando o policial na forma, né, daquela traição pelas costas. Depois, em seguida, ele se joga no chão, porque parece que ele vê ali, ó, peraí, fiz algo errado. Esfaqueei policiais, estou dentro de uma delegacia. Agora, gente, imagina o que passa na cabeça de um cidadão como esse. Primeiro esfaqueia uma pessoa, depois, em seguida, vai para a delegacia. Pensa, meu amigo, na delegacia, onde ali tem vários delegados, policiais civis, agentes, polícia militar registrando ocorrências. Agora, o que ele faz, gente? Olha só a ousadia e a covardia dele também. Pelas costas, pega essa faca e acaba esfaqueando o PM, né? Você vê que o PM está de costas. Foi na pura traição. Ali ele esfaqueia, em seguida, parece que dá uma de coitado, se joga no chão. Depois que viu que fez algo de errado, e ali os policiais, imediatamente, já realizam a prisão dele, algemam ele e acabam apreendendo a faca gigantesca.